A Rocha Music, o canal da sua frente Eu acho que não dura muito tempo Siga no Instagram da Rocha Music Oficial Carreta, Dave, Swagga Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Te pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e nunca escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida Troca de vida E vem pra minha Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Te pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo nessa relação E você sabe quem Não deu carinho Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e nunca escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Vai, troca, troca E vem pra minha Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro No olho Mas quem vê esporas Não vê sentimento Quem vê até pensa Que não tá sofrendo Força a superação Te dá engajamento Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Até parece que você tá bem Postando coisas que não te convém Postando coisas que não te convém Pra esconder o choro Do olho Mas quem vê histórias Mas quem vê histórias Não vê sentimento Quem vê até pensa Que não tá sofrendo Força a superação Te dá engajamento Força essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você A rocha music e o canal da sofrência Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos seus defeitos Vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa Que eu vou te ver Saudade é dor mais forte Que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque eu morrer Porque sou todo amor Não tem razão Não tem razão pra poder desistir Se a vida Se a vida é feita Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor Sou flor Sou flor Sou flor Sou tua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor Sou flor Sou forte Porque sou todo amor, sou flor, sou verso, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão, eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou flor, sou forte por viver assim Com seu amor longe de mim, mas me espera que eu estou chegando Eu estou chegando Mas espera que eu estou chegando O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio tá contando as horas pra te ter O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Sucesso do Natão, meu amigo! Acervo News! O meu coração tá perguntando por você Ele só volta logo que até meu relógio tá contando as horas pra te ter Está aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah A rocha music o canal da sua frente Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ah, 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 ah Que ele seja um homem foda e te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre Eiffel de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre Eiffel de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Me dá mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Segura meu parceiro Jonas esticado Sucesso Seu coração tá machucado demais Mas não acredita no amor Mas não acredita no amor Eu só te peço Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas não acredita no amor Mas amorece esse peito Que tal tá achando pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz A Rocha Music O canal da sofrência Um beijo foda Já beijei Uma cama quente Já deitei Já fiz amor de tudo que é jeito Pra tirar você do peito Só que eu não tirei Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar E dar errado outra vez Mas se uma coisa você sabe Eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Sucesso Tiago e Samuel e Simone Mendes Sofrência Music Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar E dar errado outra vez Mas se uma coisa você sabe Eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Que saudade Que saudade Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Ou você de orgulho e saudade Que conhece alguém Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Tem pedra de gelo no copo Que você bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei Porque eu sei que esse começo Eu conheço todo mundo Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cedeu moral Instintou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cedeu moral Instintou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cedeu moral Instintou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cedeu moral Instintou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Eu conheço todo mundo Saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Quando eu pedi Alguém pra Deus Quem tá do lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua Beijar de língua E a gente só briga E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga, briga Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria Esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tão feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tão feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menudeu Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao ponte Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no sul Se partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando polo Ela brincando de boteca Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no sul Se partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando polo Ela brincando de boneca Oh, casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando polo Ela brincando de boneca A rocha music, o canal da sofrência Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um botão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, não quero ausente Com o beijão de escopo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco afaga Enquanto você não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Com o beijão de escopo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco afaga Enquanto você não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vincerei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Sucesso do Henrique Juniano Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia A rocha music e o canal da sofrência De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o raqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança forró e tromadré Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o raqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança forró e tromadré Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou boca gostosa Ou boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Chama gostosa Chama gostosinho Unha pitada